A sessão de esclarecimento para a primeira convocatória do programa Foodway. Eu hoje estou aqui presente com a minha colega Isabel Gonçalves, que acompanha o programa durante todo o ciclo de vida do mesmo. E com os colegas do secretariado, Alexandre Lopes e o António Teles, que irão fazer depois as suas intervenções nas partes relativas à comunicação e ao registro de entidades no programa. Esta sessão está a ser gravada, portanto, quem não quiser estar, e vai ser colocada no YouTube e na plataforma do programa, portanto, quem não quiser aparecer, eu agradeço que desligue as câmaras, porque nós vamos ter que pôr a gravação na net. O sumário, eu creio que a Isabel já o pôs, entretanto, tem mais ou menos uns seis pontos ao sete, que é uma breve apresentação do programa. Depois, a Isabel irá apresentar a primeira convocatória do programa. A Alexandre vai explicar aquilo que eu já vos disse, as estruturas e as entidades e os indicadores. A Isabel volta outra vez a falar sobre a instrução das candidaturas, os aspectos financeiros, as modificações entre fases, queria agradecer também à Ana Blaine por estar aqui connosco, porque ela vai dar o seu testemunho enquanto beneficiária de um projeto, beneficiária principal de um projeto que teve bastante sucesso no programa Subway. E, portanto, vocês vão também poder ouvir na primeira pessoa as dificuldades que foi montar o projeto, gerir a parceria, gerir o projeto e, depois, os benefícios que tem de uma entidade participar num projeto de cooperação territorial. Agradeço desde já à Ana a presença neste nosso sessão de esclarecimento, não vou chamar o seminário, porque não está aí esse aspecto. Depois o António vai fazer a apresentação do papel da comunicação, que, no caso da programação 21-27, se já era importante esta temática no 14-20, no 21-27 ela é ainda mais importante e a sua importância passa por haver o papel da comunicação ter de estar presente em todos os workpacks do programa. O António irá entrar depois em detalhe e apresentar-vos lá também as ferramentas que estão à vossa disposição para poderem ter uma candidatura de sucesso. Esta sessão não vai entrar no detalhe que entrou as outras três sessões que já foram realizadas pelo programa em parceria com a Autoridade Nacional Portuguesa e que estão já no site do programa, disponíveis no site do programa. Portanto, vocês vão ter três sessões, uma relativa ao registro das entidades, uma relativa aos indicadores e outra relativa à lógica de intervenção e tudo isto já está disponível no site do programa. Ser-vos-ão dadas aqui, basicamente, as ferramentas de que necessitam para apresentarem a candidatura. O detalhe estará nos termos da convocatória, no quito de candidatura, no texto do documento programático e vocês vão ter acesso a toda essa informação ou já têm acesso a toda essa informação, uma vez que a convocatória já foi lançada no início de fevereiro. E, portanto, toda esta informação está disponível já no site e abrindo a convocatória amanhã, eu suponho que a maior parte de vós, e neste momento estamos a 88 pessoas, que a maior parte de vós já teve a oportunidade de ler os documentos. relativamente às perguntas, vamos colocá-las por chat e nós vamos tomando nota e ao fim de cada uma das apresentações iremos fazer um resumo das perguntas e dar resposta às perguntas. Poderei ser eu, poderá ser a minha, a Isabel, poderá ser a Alexandre ou o António, porque algumas perguntas provavelmente terão que ser eles a responder. Eu, entretanto, passo já a palavra à Isabel Gonçalves para ela fazer uma breve apresentação do que é o programa que foi aprovado em dezembro do ano passado pela Comissão Europeia e onde está tudo aquilo que foi negociado entre as autoridades nacionais, as autoridades estão e a Comissão Europeia relativamente ao programa. Eu agradeço, se não se importam, que desliguem os microfones, para não interferir aqui com a apresentação. Obrigada. Bom dia a todos. Obrigada por estarem presentes. Como a Raquel já teve a oportunidade de dizer, portanto, não vai ser uma apresentação muito exaustiva. Vão ser focados os pontos mais importantes. Eu vou começar por fazer uma breve apresentação de alguns aspectos que achamos que são importantes que vocês conheçam, que vocês tenham consciência deles. E queria também alertar para que estas sessões, tanto esta de hoje, como as outras sessões que foram já apresentadas pelo Secretariado Conjunto, os 60 minutos pelo Secretariado Webinários, o Seminário em Santander e em Toulouse, nada disso faz com que dispense a vossa leitura dos documentos principais do programa, como, que eu depois vou passar à frente também um slide, como o kit das candidaturas, da primeira fase, neste caso, do programa. Portanto, todos os documentos que estão disponibilizados na aplicação informática são de extrema importância para que vocês consigam construir uma candidatura com capacidade para andar para a frente, para passar à segunda fase. Portanto, estas sessões não dispensam a leitura obrigatória dos documentos mais importantes do programa. Portanto, queria começar por vos apresentar as autoridades do programa, que não diferem do período anterior, em 2014, 2020. Portanto, as autoridades que estão no Secretariado Conjunto continuam-se viados em Santander, na Cantabria. As autoridades que estão… faz parte do Governo da Cantabria. As autoridades nacionais em Espanha, é o Ministério da Acenda e da Função Pública, em Madrid. Em França temos a Prefeitura da região da Ocetaní e temos também a região da Ocetaní e dos Pirineus. Depois, em Portugal, somos nós, a Agência para o Desenvolvimento e Coesão, somos a Autoridade Nacional Portuguesa e depois temos o Governo de Andorra. Queria referir-se a que isso, como já devem ter percebido quem já leu o programa, que perdemos, entretanto, Gibraltar, não é? Divido à saída do Reino Unido da União Europeia. Depois, quanto ao espaço geográfico elegível do programa, não há grandes alterações. Eu vou começar por Espanha, porque Espanha mantém-se o mesmo espaço geográfico do período anterior. Todas as regiões são elegíveis, à exceção das Ilhas Canárias. Em Portugal é a mesma coisa, Portugal continental é elegível, à exceção da região dos Açores e da região da Madeira. Portanto, é Portugal e continental todo elegível. Na França houve um reajuste nas regiões, portanto, neste período de programação temos a região de Nouvella-Aquitaine, temos Ocitani e temos Overno. Portanto, houve um reajuste e julgo que perdemos ali uns bocadinhos de França. Se a região já era pequena, passou a ser ainda ligeiramente mais pequena. Em Andorra, portanto, é o principal todo de Andorra, que já por si é pequeno. Salientar aqui que as entidades de Andorra podem integrar a parceria, uma vez que Andorra faz parte do espaço geográfico, podem integrar a parceria, mas não podem receber ajuda de FEDER. As outras regiões fora do Sudué, desta área geográfica elegível, poderão participar nos projetos, sim, mas sempre como parceiros associados, sem receber FEDER. Portanto, só como parceiros associados e não como parceiros, parceiros em si, a receber FEDER. A estratégia do programa. Depois de muitas reuniões, depois de vários estudos feitos, chegou-se à conclusão que havia quatro categorias de temas que eram importantes estudar e abordar um novo programa Sudué 2021-2027, que começa agora. Portanto, as temáticas são o Sudué na vertente social e territorial, o Sudué inteligente e competitivo, o Sudué resiliente e eficiente e o Sudué integrado. A partir daqui foi criada então a lógica de intervenção do programa Sudué. Esta lógica de intervenção, eu julgo que todos vocês já a conhecem, já devem estar a trabalhar nos vossos projetos. Portanto, esta lógica de intervenção tem quatro prioridades. Eu não vou estar aqui a massacrar com este quadro. Peço desculpa. O que é que ela acha que há perguntas no estado? Sim, continua. Pode continuar. Há quatro prioridades que foram então destacadas. Reservar o capital natural e reforçar a adaptação às alterações climáticas no Sudué, que tem a ver com uma Europa mais verde. Temos depois a prioridade de hoje, que é promover a coesão social e o equilíbrio territorial e demográfico no Sudué através da inovação e transformação dos setores produtivos, que estão ligados ao mundo mais... Eu peço desculpa, pedíamos para desligarem os micros, porque está-se a ouvir aqui. Temos depois a prioridade 3, de promover a coesão social e o equilíbrio territorial e demográfico, através da inovação social, valorização do património e serviços, que tem a ver com uma Europa mais social e inclusiva. Foram estas 3 prioridades que foram escolhidas agora para a primeira convocatória que está aberta. Temos depois ainda uma quarta prioridade, que é reforçar o impacto sobre os territórios, que têm a ver com o ISO. O ISO é uma melhor governança de cooperação, mas que não foi sequer aberta nesta convocatória. Portanto, eu aconselhava-vos depois a estudarem melhor este quadro, onde tem tudo o que é abordado neste período de programação, no programa SudoE. Portanto, têm aqui todas as temáticas. Vamos então entrar na primeira convocatória, propriamente. Portanto, a primeira convocatória, o texto, foi aprovado pelo trabalho, depois de muitas reuniões também, e foi ratificado pelo comitê de acompanhamento, que foi realizado no passado dia 24 de fevereiro. A aplicação SudoE abre amanhã, onde poderão começar a carregar as vossas propostas, depois de terem o acesso à mesma, e encerra a 31 de março de 2023, claro. Atenção à hora, a plataforma fecha, bloqueia mesmo, às 12 horas de Espanha, ou seja, às 11 horas de Portugal. Nem mais um segundo. Às 11 horas de Portugal, a plataforma fecha, bloqueia, e quem não tiver carregado a sua proposta, já não consegue carregar mais nada. Portanto, o que nós aconselhamos é que vão carregando a pouco e pouco, e vão gravando. A plataforma anterior dava para ir, a Alexandra depois irá explicar se esta dá, se não dá, se já o conseguia, se já conseguia ter essa informação, não sei se já consegue ter essa informação, se não, mas se der, como na anterior, vão carregando e vão gravando para no último dia não estarem à pressa a carregar tudo, e toda a gente a carregar ao mesmo tempo, a plataforma pode bloquear, e por minutos ou segundos vocês não conseguem carregar a vossa proposta. Portanto, atenção, são 11 horas de Portugal, vão carregando a pouco e pouco, e gravando. Estão então abertas as três prioridades, que são as alterações climáticas, a inovação e a coesão social. Esta coesão social é a grande bandeira do Sud-Oé, e é a grande novidade também do Sud-Oé. Está aberta a primeira convocatória também com uma duração FEDER de cerca de 48 milhões de euros, que dá cerca de 45% do FEDER total do programa. Portanto, aproveitem esta primeira convocatória, porque realmente tem uma dotação significativa. Aqui neste slide, o que eu vos queria alertar, basicamente, era para aquilo que já vos disse atrás, a importância de lerem os documentos oficiais do programa. O guia Sud-Oé, que é composto por 18 fichas, se não me engano, o programa, o programa do Sud-Oé, o texto oficial da convocatória, sem conhecerem bem o texto oficial da convocatória, não conseguem fazer uma boa proposta de candidatura. O kit da candidatura, que neste momento é o da primeira fase, que é muito básico, de poucos documentos, tudo isto vocês podem encontrar na página web do programa. Está aí neste slide, depois vão ter acesso. que vai ficar disponibilizado no YouTube do programa. Tudo isto vão ter acesso e vão ter que... Aconselhamos vivamente que os leiam, porque nada disto, nada do que nós dizemos, nada do que nós apresentamos, pode infiabilizar estas leituras. Vocês têm tudo aqui, tudo. Portanto, atenção às leituras destes documentos, que são os mais importantes. As convocatórias vão ser em duas fases. A fase 1, que é esta agora, que vai abrir à manhã, em que vocês só terão de fazer uma proposta de projeto. Essa proposta de projeto vai ser analisada se passar à segunda fase. Nessa segunda fase, então, têm que apresentar uma candidatura completa. Ambas as fases são competitivas. Ou seja, a fase 1, se passar à segunda fase, volta tudo ao início. Portanto, não é porque no final da primeira fase, o vosso projeto, imaginemos que no ranking ficou em primeiro lugar, que na fase 2, há algum projeto que ficou em primeiro lugar, no final da primeira fase, então está a ganho. Não, não é assim. Volta tudo à estaca zero. Volta tudo à fase competitiva. Voltam todos ao mesmo nível na fase 2. Certo? Portanto, volta tudo à mesma linha. Volta tudo ao início, na fase 2. São fases competitivas na mesma, tanto uma como outra. Portanto, na fase 2, têm que se empenhar na mesma ou mais ainda. O calendário desta primeira convocatória. Portanto, no dia 24 de janeiro, foram difundidas as bases da convocatória. Amanhã será a abertura em S2E. Vocês podem, o que estiverem pronto, poderão começar a carregar na plataforma. A 31 de março, se fechará a aplicação, como já vos disse, às 11 horas de Portugal. Depois, haverá um prazo até julho para serem analisadas as que passam à segunda fase. Em julho, sairá a previsão é que saia em julho. Assim é melhor, porque não sabemos quantas candidaturas vamos receber. Se forem poucas, a previsão é que seja em julho. Se forem muitas, se calhar. Não nos será possível analisar tanta candidatura até julho. Portanto, esta data de julho tem a ver com o número de candidaturas que entrem. Portanto, a previsão é julho de 2023, que saia à listagem das candidaturas que passam à segunda fase. Depois, as que passarem à segunda fase, têm até outubro de 2023, para serem preparadas, para serem apresentadas novamente, para serem avaliadas. Portanto, é este o calendário previsível para esta primeira convocatória. As prioridades e os objetivos específicos que foram abertos e o respectivo FEDER. No fundo, eu já vos fui, ao longo da conversa, já vos fui dizendo o que é que foi aberto. Portanto, foi a prioridade 1, 2 e 3, sendo que todos os objetivos específicos foram abertos na prioridade 1, que é o preservar o capital natural e adaptação às alterações climáticas. Esta prioridade foi aberta com um total de cerca de 24 milhões. Na prioridade 2, que tem a ver com a coesão social e o equilíbrio territorial e demográfico, através da inovação e transformação dos setores produtivos, abriu com 13 milhões, cerca de 13 milhões de euros. E depois, e abriram também todos os objetivos específicos que foram selecionados para o Sudoé. Na prioridade 3, que é a coesão social e o equilíbrio territorial e demográfico no Sudoé, através da inovação social, valorização do património e serviços, que eu falei que era a bandeira de... Este período de programação que era a bandeira do Sudoé, que era a grande novidade, que abriu com 10,7 milhões de euros, só abriram dois objetivos específicos, que é o da igualdade de acesso aos cuidados de saúde e o papel da cultura e do turismo sustentável no desenvolvimento da inclusão social e na inovação. Portanto, são estas as prioridades e os objetivos específicos abertos nesta convocatória, com um total de cerca de 48 milhões. Um dos beneficiários potenciais desta convocatória e geralmente de todas, já no período de programação anterior era igual, são os organismos públicos, os organismos do direito público, as entidades privadas sem fins lucrativos, e as entidades privadas com fins lucrativos, ou seja, e as empresas também. Estas entidades da tipologia 4 não podem ser necessários principais de nenhuma candidatura. Portanto, podem ser parceiros, não podem de modo nenhum ser necessários principais. E aqui, antes de passar para este slide da apresentação da candidatura em S.B.E., eu passava a palavra à doutora Alexandra Lopes, do Secretariado. Ora, eu vou abordar no fundo 4 pontos, fazer o enquadramento da lógica de intervenção, que vem na sequência da apresentação da Isabel, no qual já expôs os objetivos específicos ao qual o programa chegou à conclusão que deveria, então, adotar. O segundo ponto vai ser sobre a plataforma informática, que tem relação com o registro de entidades, e por fim, sobre a limitação da participação de entidades. Ora, o primeiro deles, então, ora, na sequência, depois termos visto, então, como, então, como o programa chegou à conclusão e à resolução de quais os objetivos estratégicos que deve abordar o programa Sudoé, devemos, então, saber que os projetos aos quais vão participar deverão, então, obviamente, responder a esses objetivos específicos. E, obviamente, a lógica de intervenção do projeto deve estar em relação com a lógica de intervenção do programa, ou seja, obviamente, que o projeto deverá responder ao programa e que o objetivo principal do mesmo terá, obviamente, responder a um dos objetivos específicos do programa Sudoé, e, consequentemente, tanto as realizações do projeto como os resultados do mesmo devem contribuir aos indicadores, tanto o de realização como o de resultado. Ora, como no período anterior, do 14-20, os projetos devem, obviamente, também responder aos indicadores, neste período de programação 21-27, vamos dar particular atenção a esta questão da contribuição dos projetos aos indicadores de realização. Por isso, é um ponto fundamental que vocês deverão ter em conta no momento da candidatura, já desde a primeira fase, para o qual deverão ter, enfim, particular atenção que todas as realizações deverão estar, então, ou deverão responder aos indicadores de realização e de resultado do programa. Por isso, tenha atenção à hora de elaborar, consultem quais são os indicadores de realização, quais são os indicadores de resultado e que as vossas realizações e resultados respondam, então, aos mesmos. Aqui, uma breve, enfim, alguns pontos que julgo eu que são implícitos a tudo o que já foi dito. Ora, o objetivo principal de um projeto deve estar relacionado com o objetivo específico do programa, obviamente, senão, caso contrário, não responderia aos objetivos do programa e, consequentemente, pois, a nível de avaliação, esse projeto não encaixaria nas prioridades que estão abertas nesta primeira convocatória. E, pela lógica, que, obviamente, os objetivos específicos de um projeto devem ser coerentes e devem estar relacionados com as realizações que são previstas, ou seja, isto é, enfim, das atividades que decorrem do projeto, em consequência, produzem-se as respectivas realizações que devem contribuir, por sua vez, aos indicadores de realização. O mesmo acontece para os resultados que devem contribuir, obviamente, para os indicadores de resultado. Eu, nesta temática, recomendo que leiam atentamente tanto o texto oficial da convocatória como a ficha 4 do guia Sudoé, no qual está explicado cada um dos indicadores, tanto de realização como de resultado, e como é que os projetos devem contribuir aos mesmos. Tem a definição dos indicadores da terminologia adotada, porque às vezes falamos em ações piloto, em estratégias, em adotar estratégias, em implementar os pilotos e às vezes surgem algumas dúvidas nesse sentido. também realizamos na semana passada webinars específicos sobre estas temáticas, que poderão consultar também na nossa página na internet, na página do programa Sudoé, no qual houve um webinar específico para a questão dos indicadores e no qual abordamos todas estas tecnologias e conceitos. Contudo, toda esta informação, como disse, está presente tanto na ficha 4 como no texto oficial da convocatória. Ora, a plataforma informática. Ora, eu julgo que devem estar todos curiosos e desejando que a plataforma esteja disponível. Ora, mesmo a disponibilizar-se já amanhã, vai estar já disponível amanhã, data da abertura da plataforma, Ora, o nosso objetivo era ter disponibilizado a plataforma de registro de entidades um pouco antes da abertura da convocatória do dia 1 de março. No entanto, enfim, as questões últimas informáticas e fazer os testes necessários para que esteja tudo operativo amanhã, não nos foi possível abrir a parte do registro de entidades. Ambas, tanto o registro de entidades como a parte da submissão das candidaturas dos projetos será disponibilizado a partir da manhã dia 1 de março. Ora, em relação à plataforma das candidaturas, ou seja, cada programa dispõe da sua própria plataforma informática, ou seja, realmente para submeter um projeto ao programa Sudoe, deverão submeti-la através da nossa plataforma própria ao programa, ou seja, não há uma plataforma comum no qual vocês podem, enfim, submeter direitos de vários programas, não, realmente temos a nossa própria plataforma ao qual deverão aceder através dela para poder submeter uma candidatura Sudoe. É uma nova plataforma, ou seja, não é a mesma que aquela utilizada até o momento para os projetos do 14-20, obviamente que a base é similar, tomamos por base essa plataforma, já que achamos que funcionou, enfim, bem, obviamente, tentamos melhorar, também a nível ergonómico, tentamos dar algum, enfim, um visual um bocadinho mais ergonómico à plataforma, mais intuitivo também, mas trata-se de uma nova plataforma. Também alertar também para a questão dos dados do 14-20, ou seja, tudo aquilo que foi feito na plataforma do 14-20 não é transferível para a nova plataforma, ou seja, tudo vai ter que ser começado desde o zero, digamos, tanto o registro das entidades terá que ser efetuado de novo, ou seja, não serve o registro de entidades efetuado na plataforma do 14-20, terão que efetuá-lo agora nesta nova plataforma. O mesmo acontece para as candidaturas. E quanto ao registro de entidades, ora, qualquer entidade que queira participar como parceiro num projeto desta primeira convocatória e das seguintes, terá que se registrar na plataforma de registro de entidades do 21-27, ou seja, basta que essa entidade efetue um registro que esse registro vai ser válido para todo o período de programação do 21-27. Desde o momento que o registro é validado, poderá utilizar esse registro tanto para os projetos agora da primeira convocatória como para as convocatórias seguintes. O registro de entidades é cível a todos, ou seja, qualquer pessoa pode verificar através da introdução do número de identificação fiscal se a entidade já está registrada e se não, sim, aí sim terá criar um utilizador para poder registrar essa entidade. O registro de entidades também é contínuo, poderão obviamente para aqueles que querem participar agora na primeira convocatória terão que efetuar o registro nestes dias, nestes próximos dias, para que possam obter então o código e podê-lo introduzir no formulário de candidatura. Contudo, o registro de entidades é contínuo, poderão continuar a registrar as entidades para que possam depois participar em futuras convocatórias. Não há um fecho, digamos, do que é alerto, é para a primeira convocatória, obviamente terão que efetuar esse registro prévio ao fecho da convocatória, na medida em que terão que introduzir o código que vos for fornecido na parte da parceria da candidatura. Quanto ao registro de entidades, gostaria daqui de explicar como recomendamos que efetuem esse registro. Ora, entidades que tenham vários departamentos ou divisões ou laboratórios, enfim, a terminologia pode ser muito ampla neste sentido, mas tentem sempre começar desde visualizando o organograma da entidade, tentem sempre visualizar e registrar a entidade, começando pelo nível mais alto, ou seja, vou dar um exemplo claro, necessidade, descendo para o nível 2, que seria a faculdade e um terceiro nível, que podem descer até um máximo de 3 níveis, e o terceiro nível seria, por exemplo, um departamento. O registro da entidade deveria, então, ser efetuado dessa forma, universidade, faculdade ou departamento. Obviamente que, por exemplo, num município aplica-se exatamente a mesma lógica. O município X, o departamento Y, e não sei se haverá divisões, dependendo de cada organograma de cada município, poderá também descer-se até o nível 3. Nada obriga, obviamente, de descer até o nível 3 de registro. Pode, obviamente, ficar pelo nível 2, ou inclusivamente por um nível 1. Nada, 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 enfim, impede essa questão. Ora, nós ligamos pelo nível 1 a entidade de mãe, que no fundo é a entidade que responde à diminuição oficial dessa entidade. No fundo, por exemplo, dando o exemplo da universidade, pois será a Universidade de Coimbra, para dar um exemplo. Quanto às unidades dependentes, então, as faculdades e os departamentos. Neste caso, a Universidade seria a entidade de mãe e as faculdades e os departamentos seria, então, o nível 2 e o nível 3 desse registro. Isto é, digamos, a recomendação para o registro de entidades que nós recomendamos. Aqui um exemplo gráfico, para que tenham mais em mente, que, neste caso, o nível 3 também poderia ser aplicado a um laboratório, obviamente. e este registro da entidade, no fundo, é importante para posicionar corretamente a entidade em função do organograma e que nós percebamos qual é a organização da entidade. No fundo, estas recomendações de como registrar e indicar-vos que existe a possibilidade de registrar até o nível 3 da entidade, o que é que permite? Permite, digamos, entre aspas, controlar a regra da limitação da participação das entidades. Isto porquê? Porque se a entidade se registrar apenas como universidade X e sabendo que existe uma limitação de 3 candidaturas por entidade, claro, a universidade fica muito limitada. Enquanto que se a universidade se registrar como ou faculdade ou departamento, a limitação da participação entre as candidaturas aplica-se não à universidade, mas sim aos departamentos. E claro, aqui já dá muita mais possibilidade de participação em candidaturas. Eu volto mais depois à frente a falar nesta questão da limitação das candidaturas. Ora, o registro é efetuado na plataforma de registro e é posteriormente validado por nós, secretariado conjunto. Uma vez validada, obtém um código que é, que vai ser vinculado à entidade que vocês estão a registrar e esse código vai ser válido para qualquer convocatória. indicarmos também que os dados validados da entidade de mãe e com ser comuns a todas as unidades dependentes vão ter registros distintos e se optarem pelo redito por departamento, por exemplo, estão automaticamente recuperados no registro das unidades dependentes. Por exemplo, se vocês registarem já a universidade X com determinado departamento, automaticamente se algum colega de outro departamento efetuar o registro desse outro departamento, a plataforma vai assumir já automaticamente os dados da entidade de mãe, que vai ser da universidade. Essa pessoa só terá que depois preencher os dados da faculdade e do departamento específico dessa pessoa, bem, do coordenador da pessoa que está à frente do registro dessa entidade. Toda a informação comum da plataforma vai buscar registros previamente efetuados por algum colega de outro departamento da mesma universidade. Eu peço desculpa dar o exemplo das universidades, mas julgo que é o caso mais fácil para as pessoas perceberem um bocadinho a lógica do registro das entidades. antes de passar aqui à limitação da participação das entidades, também informar-vos que, embora possa parecer lógico, mas recordar aos assistentes que para registrar uma entidade tem que previamente ser ou ter um utilizador da plataforma informática. Por isso, ao acederem, amanhã visualizarão melhor e é mais fácil talvez de entender, mas ao acederem à plataforma, a primeira questão que vão colocar é, já tem um utilizador de isso do é, isso do é, nós vamos dizer na plataforma vamos chamar isso do é, 2127. Já é utilizador, se é utilizador, obviamente que não, amanhã não vão ser, vão ter todos criar em primeiro lugar um nome de utilizador com uma password e com esse, com esse, com esse, com esse nome de utilizador e password é que vão poder então criar a entidade. Quando são entidades grandes com vários departamentos, nós também recomendamos que haja um departamento específico dessa entidade que tente, digamos, centralizar o registro, os registros dos vários departamentos, porque foi uma das, enfim, das sugestões que nos fizemos chegar, que às vezes, 14, 20, repito-me, que às vezes havia determinados departamentos que não sabiam muito bem se já estavam registados ou não e às vezes já estavam e duplicavam os registros, faziam um novo registro do mesmo departamento, por isso, eu julgo que agora a plataforma ao poder automaticamente dar a conhecer que já existe esse departamento criado, no entanto, recomendamos que tentem centralizar os registros, que seja o mesmo departamento que faça o registro de todos os departamentos ou divisões ou unidades, laboratórios, etc., para que seja mais fácil dentro da unidade vocês verem quantos departamentos já registrados na plataforma ICIDOE e, consequentemente, ser mais fácil para vocês controlarem o número de participações por cada um desses departamentos. E passo agora sim à parte da limitação da participação das entidades. Ou seja, realmente o registro das entidades é importante para podermos então verificar esta questão da limitação da participação das entidades. Ora, o princípio nesta primeira convocatória, porque nada implica que nas convocatórias seguintes se opte por este mesmo critério, nesta primeira convocatória está estabelecido um máximo de três participações por entidade. Seja ela uma participação como beneficiário principal de um projeto e duas como beneficiário simplesmente, ou, se não for beneficiário principal em nenhum projeto, poderia candidatar-se a um máximo de três como simples beneficiário. Este é o princípio básico da limitação por entidade. Mas aqui a questão que nos temos que colocar é o que é que entendemos por entidade. Pronto, em Portugal o primeiro critério entidade é o número de identificação fiscal ou o número de identificação pessoa coletiva, em França é o CIRRETE e em Espanha é o NIVA. E aqui vamos à tal exceção. Para nós unidade vai ser sempre aquela dividão ou unidade que poderá ser demonstrada a nível documental que existe antes da difusão da convocatória. Ou seja, a limitação neste caso não se aplica então à unidade nível 1 ou seja, à universidade como já referi anteriormente mas sim à unidade dependente que seria departamento, laboratório, divisão, etc. Por isso mais uma vez repito as votações repetitivas mas volto a repetir se puderem efetuar o registro descendo até o nível 2 ou o nível 3 vai ser muito mais fácil tanto para você como para nós verificarmos então a limitação de participação nesta nesta primeira convocatória. Isto como é que nós vamos proceder à verificação do cumprimento da limitação da participação. Ora, quando terminar a convocatória nós o que vamos fazer é então fazer uma extração de base de dados e ver as coincidências dos números de identificação fiscal. E vamos olhar para aqueles que se repetem em vários projetos. Quando há restrições do número de identificação fiscal vamos analisar projeto a projeto e vamos analisar então qual é a unidade que participa em cada um desses projetos. Realmente se tivermos claro que realmente são unidades distintas ou que não superam as transparticipações em cada um na totalidade dos projetos não haverá nenhum inconveniente. No entanto se houver aqui algumas dúvidas da nossa parte sobre a existência da unidade que não vemos um documento no qual realmente está demonstrado que existe esse departamento ou essa unidade ou que vemos que está presente em várias candidaturas mais de três por exemplo pedimos sempre alguns esclarecimentos. Todos os esclarecimentos vão ser enviados de forma eletrónica via notificação e obviamente teremos um prazo para poderem apresentar essa informação para que realmente possam demonstrar que sim esse departamento existe e que sim então não superam esse limite das três participações por unidade. Claro a conclusão é que se a entidade estiver em menos de três projetos não há nenhum inconveniente se estiverem em mais de três projetos vamos então aceitar a participação dessa entidade ou unidade nos três primeiros projetos enviados a nível cronológico obviamente os primeiros já sejam submetidos o que é que acontece nos outros? A entidade vai ser retirada dos outros projetos ou seja a partir do quarto projeto onde essa entidade esteja presente retiraremos da parceria a participação dessa entidade agora chama a atenção aqui para esta situação o que é que pode acontecer? Imaginemos num projeto onde essa entidade é então retirada por ter superado as três participações de candidaturas pode acontecer aqui duas situações a primeira delas imaginemos que era a única entidade portuguesa que participa no projeto automaticamente o projeto no qual se retira a entidade portuguesa é considerado não admissível porquê? porque não está a cumprir um dos critérios de admissibilidade que é a participação de pelo menos uma entidade de cada estado membro do programa SudoE como vocês sabem é obrigatória a participação de um município francês de um município espanhol e de um município português se tiramos o único a única entidade portuguesa do projeto automaticamente o projeto não é admissível e não segue as fases seguintes que é a fase da avaliação por isso o projeto ficaria já por aí seria considerado como não admissível atenção que pode acontecer outra situação pode não ser o único português passar à fase seguinte mas temos a fase de elegibilidade e na fase de elegibilidade nós vamos ver os tipos de ator imaginemos que essa entidade portuguesa é a única universidade do projeto ou seja é o único tipo de ator que responde digamos à parte científica de investigação se a candidatura se apresenta um objetivo específico ao qual é obrigatório a participação de centros de investigação e científicos no qual se inserem as universidades também não está a cumprir esses critérios obrigatórios ou seja não está a cumprir um dos critérios de elegibilidade da convocatória por isso consequentemente não o projeto seria considerado não elegível e por conseguinte também não seria avaliado por isso tenham atenção mais uma vez repito tentem centralizar os discos para poder controlar desta forma o que corresponde à parte da limitação da participação das entidades e julgo que de tanto retiro espero que tenham percebido e se houver alguma dúvida depois não sei quando é que faremos alguma pausa Isabel Raquel vou fazer agora alexandra três dúvidas para responder uma é se Montpellier é elegível então só um bocadinho eu deixo de partilhar aqui para poder seguir as aqui as perguntas no chat é essa se Montpellier é uma área elegível do programa sim Montpellier faz parte das regiões elegíveis do território Sudoé ora as regiões do território Sudoé tal como a Isabel mostrou num dos seus slides são três regiões francesas e Montpellier faz parte de uma delas A outra é uma entidade pode concorrer nos casos com o nível aluno universidade por exemplo e noutros com os outros dois níveis faculdade e departamento É sim pode mas não recomendamos já que aqui estamos a misturar vários níveis na mesma entidade ou seja por um lado uma das entidades seria a universidade e por outro lado haveria entidades do departamento Claro É sim não é muito coerente ainda por cima também a imagem que transmite o projeto no qual se vai inserir o beneficiário universidade assim sem mais Claro os avaliadores o que é que vão pensar a universidade é muito ou seja é muito amplo não ficam a perceber qual vai ser exatamente o departamento que vai participar por isso também é muito mais fácil para os avaliadores perceberem o que é que vão fazer se indicarem o departamento que vai executar as atividades no projeto por isso recomendamos que tentem libertar até já não digam um terceiro nível mas pelo menos é um segundo nível cada entidade se isso é possível obviamente não ligou não ligou ainda relativamente eu peço desculpa eu não sei alguém tem um micro poderia desligar porque realmente interfere obrigado relativamente à limitação isso quer dizer que para um mesmo NIF cada departamento pode-me submeter três projetos correto? Sim Sim exatamente o fato de ter o mesmo NIF não é entendemos que os departamentos da mesma universidade vão ter o mesmo NIF mas não é impeditivo ou seja nós vamos a ver é realmente por departamento que não podem participar em mais três candidaturas É obrigatória a inclusão de beneficiários de Andorra no projeto? Não não é obrigatório Um projeto pode enquadrar-se em dois ou mais objetivos específicos? Não Não claro a candidatura tem que ser dirigida a um objetivo específico e aqui desculpa Raquel para cá às vezes há confusões por lá falamos de objetivos específicos do programa e por outro lado falamos de objetivos específicos do projeto os do programa são aqueles que a Isabel mostrou no slide e realmente só se podem candidatar a um objetivo específico do programa nas três prioridades que estão abertas agora atenção não se confundem com objetivos específicos do projeto que assim o objetivo o projeto poderia apresentar até três objetivos específicos mas do projeto que são próprios ao projeto às vezes há aqui confusões nesse sentido mas nunca a questão a terminologia é igual a e se a proposta tiver dois departamentos da mesma universidade pergunta a Ana Machado não há problema nenhum desde que estejam identificados exatamente exatamente também aqui uma da por acaso tive aqui um café virtual com algumas ideias de projeto no qual nos davam exemplos que iam participar cinco departamentos diferentes da mesma bem era um centro de investigação no projeto e eles tinham como ideia de apresentar-se cada departamento como um beneficiário dentro da mesma proposta de projeto agora aqui sejam coerentes ou seja neste caso em concreto eu chamei já a atenção que atenção vocês querem apresentar-se como cinco beneficiários distintos na mesma proposta de projeto só aí os cinco beneficiários que são da mesma entidade entre aspas vão levar no mínimo 500 mil euros já aí é a absorção enfim de uma quantia elevada de orçamento a nível do projeto segundo a parte da transnacionalidade perde-se um bocado já que os cinco departamentos estão na mesma zona por isso também tenham em atenção esse aspecto quando falamos dois pronto podemos entender agora claro se falamos cinco departamentos da mesma entidade e com cinco beneficiários no mesmo projeto enfim a nível de transnacionalidade de repartição de impacto no território juro que não vai ser tão tão enfim tão impactante Ana Bela Elias pergunta cada unidade dentro da entidade mãe tem que ter um registro login no S2E ou seja tem que ter um registro distinto mas pode ser feito através do mesmo login ou seja um utilizador da plataforma com o mesmo login pode efetuar vários registros isto era recomendável de forma a poderem centralizar ou seja vocês registam-se com o login e com esse login podem dentro registar vários departamentos Ok a Paula Farinha pergunta qual o limite do número de parceiros em entidade suponho que seja numa candidatura não sei não há um limite máximo mínimo sim porque tem que participar um português um francês e um espanhol mas como máximo não agora atenção às parcerias muito pequenas por um lado a nível de poder demonstrar de cadeia de valor e transnacionalidade e por outro lado atenção às parcerias com muitos parceiros porque a nível de coordenação desde o sorte Relativamente ao registro das entidades o Pedro Sarrão pergunta se ele vai estar aberto ao longo do período 21-27 ou se também tem fases para se registrar a entidade A entidade é contínua podem registrar uma entidade durante todo o período de 21-27 vai estar aberto sempre Obrigada Alexandre acabaram as perguntas para a instrução das candidaturas Podem continuar a colocar as vossas perguntas no chat que nós ao fim das apresentações fazemos um breve resumo do que está no chat Vamos então continuar com o ciclo de instrução das candidaturas como podem ver aqui neste esquema as candidaturas são aliadas a vários níveis portanto quando entram a samba tem um critério logo de limitação da participação tem a ver com tal como Alexandre esteve a explicar com o número de entidades que participam do projeto se não estiver de acordo com os critérios elegíveis é logo escolhida a partida estando dentro dos critérios passa para o segundo nível onde é analisada se está dentro dos critérios de admissibilidade administrativos estando dentro dos critérios passa para o terceiro nível não estando dentro dos critérios o projeto não é admissível e cai logo por terra outros critérios de elegibilidade estando cumpridos todos será avaliada então a nível de critérios de avaliação que são na primeira fase se não estou enganada são quatro quatro ou cinco critérios que são pontuados a nível de valor acrescentado a nível da pertinência do projeto a nível da parceria portanto para ver qual é qual é a coerência e a pertinência daquele projeto nos termos da convocatória portanto e só depois de tudo isso avaliado é que se chega então à conclusão se o projeto passa ou não passa à segunda fase todas estas fases são avaliadas são pontuadas e só depois de tudo isso é que se chega à conclusão se o projeto passa ou não passa portanto tudo isto é passado a pente fim depois a clarificação sobre os critérios os critérios de exclusão não preenchidos são projetos que não são admissíveis são logo postos de parte os critérios corrigíveis não preenchidos têm 20 dias portanto é solicitada a correção e terão 20 dias de calendário para que o beneficiário principal apresente as correções necessárias à candidatura o critério do idioma da proposta há uma novidade neste programação se nos chegar só o o idioma do beneficiário principal agora na candidatura vocês têm 7 dias de calendário para nos fazer chegar portanto a partir do dia 31 de março neste caso da primeira convocatória tem 7 dias de calendário a partir do dia 31 de março para nos fazer chegar as traduções ou seja o o o o o formulário na língua dos outros estados-membros por exemplo se o formulário se o ministério principal for francês têm 7 dias após encerrar a convocatória para nos fazerem chegar o formulário em português e em espanhol no caso dos outros beneficiários serem desta destes estados-membros identificar sempre claramente quem é o assinatário e a entidade ministérica que representa e assinar corretamente sempre os documentos o que muitas vezes não acontece muitas vezes chegam até documentos que não estão assinados as duas novidades é como eu já disse os 7 dias de calendário para apresentar a proposta de projeto em todas as línguas da parceria portanto já tem ninguém atrás e se a declaração de responsabilidade e compromisso está assinada eletronicamente e a assinatura para modificar o cargo do signatário o cargo basta-nos o envio através do S2 no caso de não pode ser eletrónica mas se não se conseguir verificar o cargo do signatário portanto ser uma assinatura eletrónica pessoal normal sem cargo é necessário que nos façam chegar ao secretariado conjunto o documento assinado manualmente portanto tem que enviar pelo correio isto é muito importante se não tiver o cargo tem que enviar o documento assinado pelo correio dois tipos de critérios de elegibilidade é o tipo de projeto e o tipo de atores tipo de projeto algumas atividades estão proibidas nos projetos ou são obrigatórias para os projetos temos também os tipos de atores certos tipos de atores devem estar obrigatoriamente presentes na parceria e estes critérios dependem de cada objetivo específico portanto cada objetivo específico exige exige determinado tipo de ator portanto peguem nos termos da convocatória olhem para o objetivo específico que escolheram olhem para o tipo de ator o tipo de ator ou os tipos de atores que são obrigatórios naquelas operações naqueles objetivos específicos para que o vosso projeto faça sentido porque há projetos que sem aquele tipo de ator não faz sentido logo aí o projeto é excluído porque não tem a cadeia de valor completo portanto atenção a estes pequenos grandes pormenores e aqui temos realmente os tipos de atores que como eu disse de acordo com o objetivo específico irão fazer sentido nos outros tudo isto está nos termos da convocatória volto a dizer e tudo isto contribui para a presença da cadeia de valor e permite um impacto real nos territórios do Sudoé e é isso que se pretende é que o vosso projeto tenha um impacto real e que com uma certa dimensão nos territórios do Sudoé portanto tem as autoridades públicas operadores públicos organismos científicos empresas associações e ONGs organismos da sociedade civil portanto olhem para os termos de referência olhem para estes organismos e o que é que faz sentido na vossa parceria não escolham os parceiros só porque sim só porque pronto porque é o amigo só porque porque sim porque já trabalharam com eles no outro projeto pode não fazer sentido neste projeto portanto atenção às parcerias aspectos financeiros antes de passar ao próximo capítulo tenho aqui três perguntas Alexandra se calhar são para ti mas os documentos com assinatura digital ou seja sem a descrição do cargo não são elegíveis têm que ser todos assinados manualmente ora neste caso há aqui duas opções quando existe uma assinatura digital que não tem vínculo com o cargo que a maioria daqueles que têm a assinatura do cartão cidadão julgo eu que talvez a maioria não estará associada a um cargo uma assinatura pessoal aqui há duas opções ou se infirmam digitalmente com essa assinatura mas deverão previamente carimbar o documento ou seja deverão imprimir carimbar o documento e depois assinar digitalmente para que haja então um vínculo entre a assinatura e a entidade vai ser representada pelo carimbo nesse caso têm que enviar por correio postal a outra opção é que realmente seja assinada de forma manuscrita e o carimbo também manual e também devem enviar por correio postal a única opção que não exige o envio por correio postal é que seja assinatura digital com vínculo ao cargo até quando os documentos assinados manualmente podem ser enviados têm que ser enviados até ao dia 31 até ao fecho da convocatória dia 31 às 12 hora espanhola e deve ser demonstrado por a data do envio de correio ou seja essa documentação exatamente simplesmente também informar-vos que é um critério do envio da declaração de responsabilidade e de compromisso do domiciliar principal e das declarações do domiciliario é um critério corrigível por isso enfim no pior dos casos se não conseguirem enviar a tempo por correio postal ou por via informática têm a opção de poder apresentar nos 20 dias de calendário que serão dados O Tito pergunta a entrega de declarações por via postal é para todos os beneficiários ou apenas para o beneficiário principal? Ah, é apenas para o beneficiário principal ou seja o que é em papel ou seja as declarações de beneficiários só vamos pedir que façam o upload na plataforma aí não pedimos nenhum envio seja ela se matura manuscrita ou assinatura digital é apenas para a declaração do beneficiário principal A Paula Farinha pergunta se podemos dar exemplos de organismos da sociedade civil e operadores públicos operadores públicos são as entidades de direito privado são as entidades privadas de direito público portanto chamamos-nos operadores públicos mas no fundo é o que eles são são entidades privadas de direito público ou seja têm um estatuto que os permite ser equiparados a públicos os organismos de sociedade civil eu estou-me a lembrar assim de repente das associações mas não sei se tens assim mais por exemplo associações sim estou-me a lembrar normalmente são entidades que representam a um determinado grupo de cidadãos por exemplo estou-me a lembrar associações de agricultores sim associações de regates por exemplo por exemplo temos esse no sublet exato é um dos nossos beneficiários enfim associações que realmente representem um grupo de indivíduos de um determinado setor imagino da temática do projeto associações já estão no ponto 5 claro mas isso já são associações associações que não representam enfim um grupo de indivíduos são associações associações com as juntas associações de agora não me ocorre nenhuma sim são aquelas que são equiparadas a ONGs exatamente equiparadas a ONGs não são associações de de uma área profissional corretos exatamente pronto podemos continuar Isabel obrigada Alexandre então vamos entrar nos aspectos financeiros das candidaturas o plano financeiro numa primeira fase a informação que se pretende é muito geral muito básica pretende-se a indicação da da despesa por beneficiário mas assim geral não é necessário desagregar nem por tarefas nem por rúbrica nem nada no entanto tem que fazer uma engenharia financeira para chegarem mais ou menos ao valor que vão que vão precisar para o projeto porque na segunda fase o valor total que apresentam na primeira fase não pode ser alterado para mais para menos sim mas para mais não portanto nesta primeira fase não não existe um limite máximo orçamental por beneficiário ou mesmo para o projeto o que é fixado no plano financeiro da primeira fase é só o orçamento máximo do projeto na segunda fase é a única coisa que vocês têm de manter portanto depois a distribuição entre beneficiários pode alterar não aconselhamos que ponham por exemplo 100 mil 100 mil 100 mil 100 mil em todos dá logo uma ideia que não foi feita qualquer qualquer análise financeira do que vai ser feito do que cada beneficiário vai fazer no projeto do que é que pretendem fazer do que pretendem fazer sim mas não foi feita uma análise mais detalhada do que se pretende fazer como cada beneficiário pretende fazer portanto ter algum cuidado aqui nos montantes que vão ser solicitados mas não é necessário ir a pormenores porque só precisam de nos indicar o total por beneficiário não podem depois ultrapassar o montante total na segunda fase o montante total para o projeto da segunda fase então sim aí tem que ser já um montante promenorizado depois houve algumas simplificações neste período de programação quanto aos custos de preparação mas isso já é tudo na segunda fase também os custos de preparação há taxas fixas por categoria entre beneficiários o orçamento pode exceder o que estava na primeira fase mas isto entre beneficiários um pode exceder o outro pode diminuir o orçamento total é que não pronto salvo exceções vinculadas aos auxílios de Estado tem que a taxa de cofinanciamento pode variar entre os 25% e os 50% a taxa de cofinanciamento no Sudoé será sempre de 75% à exceção de auxílios de Estado projetos de beneficiários que tenham auxílios de Estado limites financeiros das candidaturas 100 mil euros de despesa elegível para os beneficiários 20 mil euros para empresas privadas portanto é o mínimo estou a dizer que mínimo 100 mil de despesa para beneficiários categoria 1, 2 e 3 20 mil euros para empresas privadas e 50 mil euros para beneficiários do orçamento do peço desculpa do objetivo específico 4, 5 portanto é do do social portanto do objetivo específico do social do orçamento do orçamento de cada beneficiário no máximo de 50% poderá ser atribuído na categoria dos estudos de recursos humanos à semelhança já do primeiro do grupo anterior o projeto poderá ser atribuído também com o máximo 15% no grupo de tarefas transversais o projeto pode ainda solicitar o reembolso dos custos de preparação de 12.500 euros montante fixo portanto pode ou não podem optar por solicitar ou não o montante é fixo e a distribuir entre os beneficiários portanto isto há aqui há uma alteração nas despesas de preparação em relação ao período de coordenação anterior modificações entre fases pode haver modificações na parceria sendo que o beneficiário principal não poderá ser modificado nunca uma parceria composta por menos de 4 beneficiários não é não é possível haver alterações numa parceria entre os 4 e 6 beneficiários só poderão realizar uma modificação numa parceria composta por 7 ou mais beneficiários poderão realizar duas modificações entre fases modificações entende-se a saída ou a entrada de um novo membro ou a substituição de um beneficiário por outro portanto isto são as alterações que podem fazer nas parcerias entre fases modificação no calendário na primeira fase deve indicar-se o número total dos meses de duração do projeto não poderá ser modificado na segunda fase o prazo máximo vai ser só dos projetos só 36 meses não há um mínimo estabelecido o máximo é de 36 meses e poderá unicamente variar a data de início ou de fim do projeto por indicação do comitê modificação nos orçamentos as modificações orçamentais deverão preencher os requisitos financeiros indicados na primeira fase como eu já já tinha indicado atrás não deverá superar-se o orçamento máximo indicado do projeto na primeira fase podendo-se realizar as alterações no orçamento por iniciar sempre que sejam respeitadas as planificações da convocatória e com isto ainda vamos aqui não agradeça já que ainda tens aqui umas perguntas ainda tens umas perguntas Ana Falda Pereira pergunta-se relativamente às entidades privadas com fins lucrativos não sei Alexandre se puderes também ajudar categoria 4 o montante mínimo são 20 mil euros certo? tal como as empresas ou 100 mil euros são 20 mil euros como as empresas exatamente categoria 4 é empresas ou enfim poderá haver outra figura que não seja empresa como tal que esteja também que seja uma entidade privada com fins lucrativos mas todos entendemos que são empresas e essas são 20 mil euros os mínimos é o que tem fins lucrativos são 20 mil euros correto os limites financeiros indicados são os valores mínimos certo? certo sim o David Montamentos faz esta pergunta e sim tem razão são limites mínimos porque não há limites máximos não importa o limite máximo nesta computatória para as despesas a Cláudia Antunes pergunta para as despesas de preparação da candidatura os 12 mil e 500 euros podem ser pedidas têm que ser apresentadas despesas com consultoras como funciona esse auxílio? estas despesas digamos que é pronto é uma novidade neste novo período de programação no 14-20 e nos anteriores era relativamente a despesas reais em base a despesas reais fazia-se então um GT que chamavam de GT de preparação neste período de programação não é um montante fixo no qual se atribui-se assim o projeto de dar 12 mil e 500 euros ao projeto que serão atribuídos na primeira declaração do projeto que realizará o coordenador do projeto nessa primeira declaração de despesas deverá indicar a repartição que assim achar e estiver coordenado com os restantes parceiros a repartição desses 12 mil e 500 pelos parceiros mas não é necessário apresentar digamos despesa porque é um montante fixo que é atribuído automaticamente se o projeto assim decidir solicitar esse tipo de ajuda Ok muito obrigada Alexandra e a Isabel pela apresentação vou agora passar a Ana Blanc que é a entidade que foi convidada por nós para prestar aqui o seu testemunho a Ana é da FCT que é beneficiária de um projeto no Sudoé 1420 e ela vai apresentar-vos aqui não o projeto mas as dificuldades e depois claro as vantagens de uma entidade participar num projeto de interrega ela vai falar sobre um projeto de Sudoé mas poderemos estender isto a outros programas do interrega muito obrigada Ana mais uma vez e podes iniciar como explicou a Isabel e a Raquel fui coordinadora no programa interrega Sudoé 1420 do projeto Get for FGAS ok e os consellos que quero partilhar con todos os participantes deste seminário ou workshop ok que claramente se tem que identificar se tem que analizar todo o programa interrega Sudoé 2021-27 identificar unha necesidade comum para todo o territorio Sudoé unha necesidade que tem que ser clara tanto en Portugal como España como en França ok se tem que ler toda a documentação estudar muito bem a lógica de intervención os objetivos específicos do programa o programa operativo toda a documentação relacionada co programa interrega Sudoé ok para analizarse claramente esta necesidade de comum responde as necesidades do próprio programa interrega Sudoé isto é mesmo fundamental para poder ganhar un proxeto interrega Sudoé claramente a solución a esta problemática tem que ter un impacto claro en todo o territorio Sudoé tanto en Portugal como en España como en França e tamén Andorra cando teñen parceiros cando a cadea de valor tamén é importante incorporar parceiros de Andorra ok temos que ter claramente en conta que os avaliadores moitas veces non son expertos técnicos e que a linguase que utilizamos na preparación da nosa proposta ten que ser unha linguase clara e comprensible para calquer persoa e evitar os textos científicos que como investigadores temos costume de utilizar temos que decir as mesmas coisas claramente unha persoa con conhecimentos técnicos ten que perceber claramente todo as actividades e as propostas que presentamos na nosa proposta na nosa no noso proxeto máis tamén ten que ser claro para un avaliador sen estes conhecimentos técnicos temos que ter un claro equilibrio entre os distintos parceiros países ok claramente hai que ter un equilibrio territorial como explicou Alessandra é fundamental ter un parceiro español portugués e francés para ser elegible a proposta máis claramente temos que ter un equilibrio porque España tamén ten unha parte máis amplia do territorio dependendo do tipo de proxeto pode ser importante ter unha maior participación de parceiros españois que en outras máis claramente ten que ter impacto e ten que ter a transnacionalidade con parceiros claves importantes tanto portugueses como franceses ten que haber un claro equilibrio financiero para os distintos territorios do programa Interreg Sudoe os impactos teñen que ser claros as nosas os nosos resultados as nosas solucións teñen que ter uns claros impactos polo menos en Portugal España e França en o caso de ter parceiros de Andorra tamén en Andorra Ok Temos que analizar toda a cadea de valor do noso proxeto e adicionar os parceiros claves para cubrir estas necesidades Temos que ter diversidade no tipo de parceiros na nosa proposta O meu consello é evitar grandes parcerías O meu proxeto non foi o exemplo porque tiven un proxeto con muitos parceiros é posible ter muito impacto mas é muito complexo a complexidade de coordenar un proxeto con muitos parceiros e mais cando temos unha pandemia por medio non é recomendável para ningún coordinador Ok polo que claramente non aconsello ir a grandes parcerías senón analizar os parceiros competentes e convidálos para cubrir toda a cadea de valor do 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 proxeto E tamén valorar os parceiros asociados máis nunha muitos proxetos tamén non adicionan muitos parceiros na proposta mas adicionan muitos parceiros asociados tamén temos que ter un equilibrio ten que ser necesarios e aportar e ser fundamentais para os nosos proxetos Ok porque ou adicionar muitos parceiros asociados tamén temos que facer a gestión de todos estes parceiros asociados mas en embargo os parceiros asociados teñen un rol na miña opinión muito importante nestes proxetos interrexudo porque poden dar ser fundamentais para a difusión a capitalización e a sensibilización dos resultados do noso proxeto e no meu no noso proxeto anterior que é por FGAS os parceiros asociados tiveron un papel fundamental en todos os resultados obtidos no noso proxeto ok e moitas veces proporcionan información fundamental para conseguir un maior impacto nas solucións que propomos nos nosos proxetos e claramente todos os parceiros tantos os parceiros do proxeto como os parceiros asociados teñen que ter unha implicación real na construcción da proposta isto é mesmo muito enriquecedor e claramente a proposta é muito máis competitiva se todos os parceiros participan na preparação da proposta ok e teña muita atención a solvencia dos parceiros tanto técnica como financiera xa explicamos claramente que teñen que ser competentes na materia e isto é fundamental mas tamén teñen que ter solvencia financiera no meu caso e depois de pasar por unha pandemia tive varios problemas de parceiros que tiveron que sair por non ter claramente a pandemia non foi o claro exemplo de unha coordinación normal mas que todos estes problemas se teñen que ter en conta cando propós unha parcería para o programa interrésido e a solvencia financiera é importante outro punto que gostaba de tamén alertar sobre o personal dedicado ao proxeto por exemplo os parceiros franceses neste caso é un claro exemplo eu tive parceiros franceses que traballaban en universidades mas que eran personal do CNRS que é a institución de investigação francesa entón os seus ordenados eran directamente do CNRS en onda da universidade co que os custos de recursos humanos de estes investigadores que estaban a participar no proxeto non eran posíveis de ter en conta nos gastos do proxeto todos estes dados teñen que ser analizados nesta altura na preparación da proposta porque senón depois é mesmo muito mais complicado e o último consello relacionado coa preparação da proposta é mais para a segunda fase porque esta primeira fase como explicou claramente a Raquel a Isabel e a Alessandra se coloca o orzamento mas de todo o proxeto mas non se desgrosa o orzamento mas na segunda fase tes que facer un diseño mesmo muito claro de todas as actividades e adicionar na descripción do orzamento todas as despesas que van a ser necesarias durante a implementación do proxeto porque non se pode adicionar novas despesas na execución do proxeto é mesmo muito importante que todas as diferentes tipos de gastos que tenhamos no nosso proxeto sean planificadas na altura da preparação da proposta na segunda fase ok porque senão vai a ser muito mais complicado ok non temos flexibilidade neste punto e temos que fazer unha muito boa planificación das despesas do nosso proxeto en cada unha das públicas e con iso convido a todo mundo a cooperar porque é a maneira mais eficiente de preparar unha boa proposta Felizmente neste momento podemos dizer que foi superado claro houve parceiros que tiveram que ficar para trás como no teu caso foi pena se calhar se não houvesse a pandemia tinham conseguido aguentar-se na parceria mas mesmo assim eu creio que com todas as dificuldades conseguiste um projeto com excelentes resultados e parabéns por isso e muito obrigado pelo teu testemunho eu não sei se tem aqui alguma pergunta para ti mas tenho aqui perguntas para Alexandra por exemplo a Amafalda pergunta se as entidades privadas com fins lucrativos têm que participar obrigatoriamente em atividades científicas ou apenas na gestão e comunicação Eu entendo Clara houve aqui já consultas similares de possíveis parceiros só dedicados à comunicação é assim nada impede que haja parceiros só vinculados à comunicação atenção que a gestão não porque entendemos que aí seriam consultoras e nesse aspecto enfim não é possível mas quanto à comunicação sim mas eu nestes casos a pergunta que me faço é não é mais recomendável que sejam simplesmente os fornecedores normais do projeto de prestação de serviços em vez de beneficiários neste caso eu acho que é muito mais útil que seja um prestador normal do que parceiro do projeto tendo atenção também que tem um orçamento mínimo de 20 mil euros por isso aqui recomendaria que sejam simplesmente prestadores de serviços externos depois essa tua deixa Alexandra para exatamente lembrar aqui os beneficiários quando estão a preparar a candidatura uma das coisas que têm que ter em conta é a partir do momento em que a entidade faz parte da candidatura ela não pode estar servidos não pode cobrar serviços portanto pensem bem se pretendem que a entidade faça parte da candidatura ou se pode ser uma entidade externa que vai fazer uma prestação de serviços à parceria porque no 14-20 deparamos-nos muitas vezes com este problema porque eles são convidados para fazer parte da parceria e depois querem fundecer serviços à parceria ou equipamento à parceria e isso é completamente proibido portanto pensem quando estão a preparar as vossas candidaturas como é que pretendem implementar a parceria de modo que a cadeia de valor fique completa mas que depois não vem a trazer problemas na gestão da mesma parceria a Mafalda pergunta se em cada categoria de despesa em que categoria de despesa entre o reagente de análise normalmente são bens de serviço que são adquiridos eu aqui se calhar antes de passar chamava a atenção de que há aqui uma linha muito tenue entre aquilo que são a compra dos equipamentos depreciados e que são os custos administrativos de uma candidatura que é uma taxa fixa atenção também a esta linha que por vezes é muito tenue entre aquilo que são os materiais que são adquiridos no âmbito de uma aquisição de serviço e os materiais que já estarão de alguma maneira incluídos no curso simplificado de curso administrativo eu simplesmente aqui para tentar responder à pergunta da Ana Mafalda no que diz reagentes eu entendo que são consumíveis consumíveis nós interpretamos que vai a aquisição de algo por conseguinte vai à categoria de equipamento são bens consumíveis equipamento que podem ser imputados sim a 100% visto que são consumíveis não são bens amortizáveis mas vai a equipamento quando me fala aqui em análises imagino que se está a referir a uma prestação de serviços a prestação de serviços de realizar umas determinadas análises isso iria à categoria de prestação de serviços se entendi bem a questão se não depois exato vou colocá-lo no chat a Ana Machado pergunta se as regras de limite do número de candidaturas também se aplica aos parceiros associados não visto que não recebem FEDER ou um parceiro associado ou não receber FEDER essa limitação não se aplica aos mesmos a Ana já já se adiantou e já respondeu à pergunta que era dedicada e portanto já está aqui o nosso colega Daniel Oliveira e Lucidado a Ana disse que era uma grande parceria que foi difícil gerir a parceria e portanto vocês já estão a ver são 14 parceiros mais 6 associados não é fácil de facto ter é fácil se ela só se dedicasse a este projeto só que dedica-se a muito mais coisas para além deste projeto e portanto isso também é algo que vocês têm que ter em conta entre as atividades que vocês já têm fazendo parte do vosso portfólio de atividades e de obrigações para com a entidade e o levar uma candidatura ou implementar uma candidatura em paralelo com essas atividades a maior parte das vezes o coordenador está um pouco dividido entre as duas coisas mas em princípio a da Ana correu bem apesar de ter perdido um parceiro ou dois pelo caminho mas correu bem muito obrigada Ana mais uma vez agora se calhar passava se não há mais perguntas passava ao António que vos vai explicar toda esta parte da comunicação ainda há aqui mais um o tipo de ator chave obrigatório em cada objetivo específico pode ser colmatado através de um parceiro associado pergunta a Ana Machado não o tipo de ator e como no texto da convocatória estará entre parentes entidades que recebem FEDER devem estar devem ser enfim deve ser colmatado por beneficiários que recebem FEDER não por parceiros associados a Leonor Santos pergunta quantos projetos são previstos financiar em cada objetivo se tivermos em conta que cada parceria poderá ir aos mil um milhão e meio dois milhões não serão muitas se os projetos que nos chegarem forem abaixo destes montantes poderemos eventualmente ter aqui mais uma ou outra candidatura mas a ordem de grandeza do histórico que temos do 14-20 se não me engano é entre um milhão um milhão e meio por alteração por candidatura Isabel está-me a pedir que antes de passar ao António para te passar a palavra então depois passas para o António eu queria só fazer aqui um alerta não parece muito pertinente mas tenho chegado tenho chegado aqui algumas questões sobre este assunto e eu queria só queria-me só esclarecer que as candidaturas do Sudoé como a Alexandra já explicou são carregadas em Sudoé porque nos têm chegado perguntas como é que carregam as candidaturas no balcão dos fundos as candidaturas do Sudoé não são carregadas no balcão dos fundos são carregadas em Sudoé portanto queria deixar só aqui esta explicação para que depois não haja mal entendido e não haja candidaturas carregadas no balcão dos fundos e pois haja problemas até de boas candidaturas carregadas no sítio errado portanto é em Sudoé que tem carregar os projetos as candidaturas do Sudoé e nada nada nenhum que é no balcão dos fundos antes nem tem nem tem hipótese de carregar no balcão dos fundos porque assim começarem a ver veem logo que não tenham de incluir a parceria portanto é fácil de perceber que é um erro Alexandre antes de passar ao António há mais duas perguntas que é a aquisição de equipamento é elegível na totalidade ou apenas o valor amortizável do tempo do projeto é a segunda parte apenas o valor proporcional da amortização do projeto e de uso ou seja podem utilizar o equipamento em que a amortização mas se esse equipamento imaginemos está a 50% de dedicação a um projeto e outros 50% ao projeto de Sudoé terá também de ser feito sobre a parte proporcional do uso Os parceiros associados não recebem FEDER certo? No entanto podem ser prestadores de serviços? Bem aqui é outra é uma questão que como é que se está bem isto sabem que as entidades que participam num projeto de FEDER a nível da contratação tem que respeitar bem as entidades públicas têm que obter obviamente o que é a normativa da contratação pública e as que não são entidades públicas devem respeitar os cinco princípios da transparência da igualdade da concorrência etc. Por conseguinte qualquer prestação seja ela efetuada por uma entidade pública ou não deverá poder demonstrar que houve total transparência houve consulta a vários prestadores etc. Por isso a minha questão é como é que vocês sabem já desde o início que o prestador vai ser um associado esta é a minha primeira questão se me responderem que sim aí um auditor julgo eu que não gostaria de ouvir essa resposta por isso pronto a questão é não assim não é impeditivo porque realmente se esse associado se apresentar uma proposta quando for solicitado um determinado serviço e for realmente a proposta mais enfim que responder aos critérios que foram solicitados não há nenhum inconveniente digamos mas lembrem-se que tem que respeitar todos os discípulos é exatamente porque chama muito a atenção já de consórcio onde consta em apenas universidades dos três países é adequado é preciso ter empresas com fins lucrativos eu acho que esta fica respondida com a resposta da cadeia de valor exato e dependendo e dependendo do objetivo específico há objetivos específicos que sim obrigam a ter empresa mas há outros que não mas como a Raquel disse vocês é que têm que saber em que é que consiste o vosso projeto e se uma empresa é fundamental para poder cumprir com a cadeia de valor recomendamos que incluam há alguma proporção entre o orçamento para recursos humanos e equipamento barra reagentes que deve ser seguida só recursos humanos não é máximo claro tem os 50% ou seja recursos humanos têm o limite máximo de só pode ser 50% do orçamento total do projeto como máximo mas não há uma relação entre recursos humanos e equipamentos portanto na categoria equipamento nós não temos nenhuma limitação nem mínima nem máxima ok o colega Tito pergunta se o equipamento elegível por amortização as amortizações elegíveis são calculadas segundo o método adotado pela instituição certo nem todas as instituições seguem um método linear que conduz às amortizações proporcionais corretos sim efetivamente ou seja no momento de apresentarem a amortização desse equipamento isto já numa fase mais à frente quando apresentarem as despesas deverão incluir a vossa metodologia interna da apresentação da amortização porque essa essa metodologia deverá estar nos vossos sistemas contabilísticos e claro se a vossa entidade adota um determinado sistema deverão seguir esse sistema porque assim também vocês demonstram realmente se está amortizado de uma determinada forma mas terá sempre que ser demonstrado depois temos uma outra pergunta se o equipamento a adquirir for para a instalação de uma nova área de uso público que vai perdurar no tempo e que é um dos objetivos do projeto os equipamentos são elegíveis a 100%? sim há determinadas exceções mas realmente são muito raras as exceções em que eles têm que ser justificado Exatamente e tem que ser realmente o fim último do projeto para dar um exemplo realmente se é necessário a aquisição de um determinado equipamento que vai fazer parte do protótipo que vai desenvolver o projeto claro neste caso já que é um equipamento muito específico para fazer parte do protótipo principal do projeto sim seria elegível 100% desse equipamento mas tem que se demonstrar que efetivamente entra neste âmbito e que vai ser único exclusivamente utilizado para o projeto Agora já não há mais perguntas passamos então ao António que vos vai explicar como é que está pensada a área da comunicação uma vez que esta é uma das novidades do SudoE e depois as ferramentas que estão à disposição dos beneficiários para a preparação das suas candidaturas e a procura dos parceiros e etc porque há aqui uma série de ferramentas Então quais são as principais novidades neste marco de programação 21-27 a doutora Isabel disse que a comunicação já era importante no 14-20 e ainda mais importante neste 21-27 porquê? Porque a comunicação tem de ser vista como uma ferramenta fundamental mesmo desde a apresentação de candidaturas e a apresentação de projetos não pode ser vista como uma mera ligação normativa mas sim como um instrumento essencial mesmo desde o início do projeto É importante que todos os beneficiários se familiarizem com dois termos o termo de estratégia de comunicação e o termo responsável de comunicação vamos falar ao longo desta apresentação Podem ler aqui a comunicação tem de ser integrada em todo o processo do trabalho do projeto O que é que os projetos devem ter em conta a partir de agora? Bem, a comunicação deve ser vista como uma questão central porque neste sentido a comunicação ou a estratégia de comunicação deve estar pensada para reforçar o impacto todas as realizações não só durante o ciclo de vida do projeto mas também uma vez que o projeto tem sido finalizado Os parceiros É importante que os parceiros conheçam os objetivos e as atividades de comunicação do projeto Porquê? Porque eles vão ser também muito importantes na participação das atividades de comunicação não vai ser só que um sócio conheça a comunicação do projeto as atividades de difusão publicidade do projeto É importante que agora cada um dos elementos do projeto cada um dos sócios conheçam o que têm de contar o que é importante contar e difundir do projeto Esta estratégia de comunicação vai ser exigida na segunda fase de candidatura mesmo assim é importante que mesmo desde o início da apresentação de candidatura se conheça o que é que se vai fazer em termos de comunicação quando falamos de comunicação é necessário identificar dois elementos o primeiro deles é os objetivos específicos do projeto e o segundo o publicual ultimamente os objetivos específicos do projeto é importante conhecer as ações de comunicação quais vão ser as ações de comunicação e porquê que são importantes para contribuir a alcançar os diferentes objetivos do projeto e também é importante conhecer o público ao porquê porque todas as atividades de comunicação e as ferramentas que se vão utilizar em relação às atividades de comunicação estão dirigidas a um público muito concreto redes sociais notícias e vão ser notícias na imprensa local ou regional que tipo de conferências de webinários vão ser necessários todos os tipos de ferramentas vão ser distintas e vão depender do público-alvo ao qual a mensagem vai ser dirigida pelo projeto então continuamos a falar das novidades do 21-27 o segundo termo importante neste marco de programação é o termo responsável pela comunicação do projeto o beneficiário principal vai ter ou vai-lhe contar com os recursos necessários para a contratação de uma pessoa de um responsável pela comunicação do projeto mesmo desde o início neste sentido o secretário do conjunto vai fornecer todo tipo de ferramentas necessárias para uma comunicação eficaz estamos já a trabalhar na guia de comunicação nos diferentes webinários que vão se regularizar e que vão ser uma ferramenta importante para todos os responsáveis de projetos e também estamos a trabalhar num novo site do Interrexudoe que vai contar com um espaço próprio para todos os projetos do 21-27 os projetos vão ter um espaço web próprio se calhar este pode ser uma das maiores novidades relativas à comunicação neste período de programação um espaço web que vai partilhar de uma maneira periódica todas as atividades que o projeto vai realizar vai permitir que os projetos partirem todo tipo de informação que vai ser útil para mostrar as realizações e os resultados alcançados por parte do secretário de conjunto ainda estamos a realizar a dar forma a criar este espaço web mesmo assim podemos dizer com certeza que vai contar com secções para a descrição do projeto vai contar também com uma galeria de imagens com uma secção de notícias e com um espaço que vai permitir a realização de eventos em linha do projeto uma vez que o projeto já começou a secretaria do conjunto vai também fornecer diferentes ferramentas para o dia a dia do projeto vamos contar com um logótipo próprio para todos os projetos estes logótipos têm de ter uma forma e uma têm de cumprir com uma série de reglamentos europeus e vai ser o secretário de conjunto que vai fornecer todo este tipo de material para facilitar o dia a dia do projeto podem já ver e ler as fichas do guia Sudoe que são relativas à comunicação dos projetos a ficha 11 que é uma ficha que só fala da comunicação dos projetos e a ficha 4 que fala de comunicação do projeto no guia Sudoe têm já a sua disposição este guia vamos ver depois desta apresentação onde podem se escarregar todo o guia Sudoe o mesmo signo volto a lembrar que em termos de comunicação a ficha 11 e a ficha 4 são mesmo importantes neste sentido e porquê que são importantes bem porque têm como já tenho dito regulamentos europeus e o que dizem regulamentos europeus em termos de comunicação falam do papel do responsável de comunicação neste período de 2021-2027 e falam também do uso correto de todos os recursos que têm a sua disposição em termos de comunicação uma vez que já estão a trabalhar neste vídeo de projeto para o Sudoe 2021-2027 agora depois desta apresentação vamos a ver as ferramentas que têm a sua disposição por parte do Secretário do Conjunto estão a ver que estamos no site Interregs Sudoe estamos na versão em francês mas vamos à versão portuguesa e a primeira das ferramentas que já têm sido partilhadas em anteriores webinários tem sido a ferramenta Cubs Sudoe podem ir através deste banner no site ou na secção 21-27 construa a sua parceria Cubs Sudoe podem procurar um parceiro e podem também propor a sua experiência para que todos aqueles que estão a procurar parceiros a procurar sócios podem ter acesso ao seu perfil e começar a trabalhar na ideia de projeto se quiserem primeiramente é procurar um parceiro podem preencher este formulário do Cubs Sudoe que estão a ver aqui com dados muito simples de apoio do nome do país título de ideia de projeto na questão a trabalhar e enviar toda esta informação finalmente para o Secretário do Conjunto e uma vez que o Secretário do Conjunto revisse a informação e aprove a informação estará disponível nesta secção de consultar ideias que já têm sido publicadas vamos fazer uma pequena pesquisa para verem estamos a consultar ideias deste projeto ideias de assistentes marquem estes dois espaços por exemplo vamos pesquisar uma prioridade 4.5 que é uma das prioridades abertas nesta próxima convocatória por exemplo em Portugal pesquisar projeto e vão ver que aparecem todos os perfis que podem ser muito úteis para encontrar sócio vamos por exemplo entrar em Minuto Saúde e vamos ver que aqui a instituição é a Fundação Polito Valente professor de contato Jorge a cidade imerta pela Portugal a descrição do projeto neste caso já têm beneficiários implicados e estão à procura de beneficiários que sejam administrações públicas nas áreas de saúde e de ensino se estiverem interessados em contactar com este perfil podem escrever um correio ao Jorge Polito Valente e não digam a trabalhar nesta ideia do projeto como digo esta é a ferramenta da CUP Sudoe podem trabalhar com ela na secção Sudoe 21-27 que construa a sua parceria se voltamos ao site nesta descrição de recursos podem ver todos os webinários que já foram realizados por parte do Secretário do Conjunto por seguir a cadeia de valor lógica de intervenção indicadores construção do plano de trabalho e da candidatura nas três línguas do Sudoe hoje só ficava por se fazer o último webinário da França e podem também ter acesso a todas as apresentações que foram utilizadas nos diferentes eventos do Sudoe no seminário de pre-lançamento que teve lugar em Toulouse no ano passado e os webinários nacionais das diferentes autoridades nacionais do Sudoe da Espanha da França e o que estamos a fazer hoje de Portugal que uma vez que este partilhado no Youtube também incluíremos aqui o link para que vocês tenham outra vez aceso a toda a informação que se está a partilhar hoje no webinário e por último há uma secção que leva o nome de seminário de lançamento que pode ser muito útil porque contém toda a informação que foi apresentada no seminário de lançamento do programa Sudoe em Santander nos dias 25 e 26 de janeiro de 2023 e onde toda a equipa do Secretariado Conjunto falou e apresentou informação relativa e muito técnica para todos os interessados em apresentar a sua ideia de projetos que estão a ver aqui as apresentações podem ser vistas através desta secção e também através do nosso canal do Youtube que contém toda a informação relativa à primeira convocatória do Sudoe e por último estamos a falar da primeira convocatória do Sudoe tem aqui toda a informação atualizada depois dos dias dia 24 de febrero que foi o dia que se celebrou o comitê de acompanhamento e onde se atualizaram todos os documentos que já estão à sua disposição para começar a trabalhar na sua ideia de projeto o teste oficial da primeira convocatória o guia Sudoe e o kit de candidatura como digo toda esta informação está disponível dentro do site do interregso doe interregso doe ponto eu e para qualquer dúvida podem também dentro deste site ir o programa a gestão do programa e na secção do secretário do conjunto tem acesso a todos os telefones e direções de correio eletrónico da equipa do secretário do conjunto Sudoe a Ana pergunta se a figura para comunicação é realmente uma pessoa um nome ou pode ser uma instituição beneficiária ou serviço bem esta por parte da minha apresentação vai estar disponível neste webinário se o webinário for partilhado pela autoridade nacional portuguesa acho bem que sim vão ter disponível a minha apresentação e a parte desta apresentação está já no site de Interregs Sudoe no seminário de lançamento na secção webinário de lançamento foi a apresentação que foi feita nesses dias em Santander portanto tem também esta apresentação disponível e na hora de responder esta segunda questão bem quer dizer neste 21 27 comunicação tem uma especial importância porque vai ser necessário que só uma pessoa responsável ou uma responsável pela comunicação este a levar a... Tem de estar identificado na candidatura o nome da pessoa é essa a pergunta tem de estar bem tem de estar identificado na estratégia de comunicação que vai ser exigida na segunda fase de candidatura se calhar a minha colega Alexandre pode pode esclarecer esta questão porque tem de haver uma diferença quer dizer a comunicação vai ser essencial vai ser exigida na segunda fase de candidaturas mas mesmo assim não é necessário que um sócio seja só responsável pela comunicação do projeto não é Alexandre? Exato retomo as tuas palavras António assim no fundo a comunicação vai estar diluída digamos em cada um dos objetivos específicos do projeto ao contrário do 14-20 não vai haver um grupo de tarefas específico de comunicação neste novo período a comunicação digamos está diluída ao longo de todos os grupos específicos que vão ser os grupos de trabalho do projeto por conseguinte entendemos que haja um beneficiário ou mais de um beneficiário responsável pela comunicação do projeto porque ninguém é melhor que um beneficiário que está dentro da parceria que conhece bem o projeto para poder pelo menos ser o coordenador ou os coordenadores da comunicação e para isso deixa-me só interromper é preciso que haja um interlocutor no projeto tem que haver indicação de um nome para que vocês secretariado ou nós autoridade emocional possamos contactar com essa pessoa que é responsável pelas atividades de comunicação em cada um dos VT corretto no formulário da segunda fase não da primeira julgo que não como pedimos essa informação no primeiro só pedimos mesmo do coordenador mas na segunda fase pedimos um contacto que vai ser o nosso contacto bem mais o do António ele é que vai mais contactar com os responsáveis pela comunicação um contacto com o secretariado para que nós saibamos quem é a pessoa um interlocutor do projeto que leva a comunicação agora nada impede que recorram a prestações de serviço para dar uma ajuda na parte da comunicação mas realmente o que é a coordenação da comunicação tem que ser um parceiro claro porque é um contacto e um contacto tem que ser um beneficiário do projeto ok exato obrigado estão a perguntar aqui se a ficha 11 do IESUDO apresenta toda a informação relativa à comunicação exatamente sim na ficha 11 aparece uma ficha que só fala da comunicação dos projetos 21 e 27 e podem ler o que se xixi na estratégia na estratégia de comunicação dos projetos e o papel da pessoa que vai ser responsável pela comunicação do projeto dentro da da programação 21 e 27 e também fala do papel que vai ter o secretário do conjunto em relação com todos os responsáveis da indicação dos projetos 21 e 27 A pergunta outra que está aqui é os projetos devem usar as ferramentas de comunicação fornecidas pelo Sudoe ou também devem usar ferramentas próprias existe alguma vantagem? Bem os projetos vão ter que utilizar as ferramentas fornecidas pelo secretário conjunto porque a ideia é que os projetos contem com um espaço web que vai estar dentro do site Sudoe então dentro desse espaço web que vai ser destinado exclusivamente para o projeto todas as ferramentas que vão ser utilizadas redes sociais notícias webinars tudo isso vai ser fornecido previamente pelo secretário de conjunto não quer dizer que o trabalho está tudo feito para o projeto a informação vai ter que ser trabalhada mesmo pelo projeto mesmo assim todas as ferramentas e todos os canais que vão ser utilizados vão ser previamente revisados pelo secretário do conjunto a ideia é que exista uma comunicação desde o princípio entre o secretário do conjunto e o responsável da comunicação ou responsável pela comunicação do projeto para que toda a informação que saia do projeto esteja coordenada quer dizer que o público alvo seja o público alvo melhor definido possível que as ferramentas e os canais que sejam utilizados pelo projeto sejam ferramentas que tenham sido também devetidas para vir manter com o secretário do conjunto para que a comunicação seja o mais eficaz possível essa é a ideia principal que se tem neste 21-27 as ferramentas vão ser todas fornecidas pelo secretário do conjunto mesmo assim a informação que vai sair do projeto logicamente tem que ser responsável pela comunicação quem vai trabalhar com essa informação a pergunta do Jorge Miranda responsável de comunicação de um projeto tem que ser um recurso humano da entidade principal ou pode ser uma contratação de serviço eu acho que a Alexandra já respondeu a esta pode ser uma contratação de serviço o recurso humano para a comunicação do projeto é obrigatório sim deve ser contratado pelo beneficiário principal no âmbito do projeto ou pode ser contratado por outro beneficiário pergunta a Hilda sim nada ou seja não é obrigatório que seja o coordenador ou o beneficiário principal do projeto a ser o responsável pela comunicação pode assumir esse papel outro beneficiário o Jorge já tem aqui outra vez pode ser contratar uma empresa especialista da comunicação já está respondido sim para dar apoio à comunicação exato mas obviamente que a parte da coordenação da comunicação tem que ser alguém interno à parceria mas podem recorrer a prestação de serviço a Sandra Rosário pergunta a empresa prestadora de serviço responsável pela comunicação pode ser associada do projeto e receber o tal 20 mil euros ou deve ser alocada uma verba no investimento voltamos outra vez ao parceiro que é prestador de serviço e que nós já dissemos aqui que isso não pode acontecer exato se ele é parceiro presta os serviços à parceria no âmbito do seu grupo de tarefas ou das tarefas que lhe estão indicadas no portfólio de tarefas do projeto se é um prestador de serviço então está fora da parceria exatamente creio que está tudo exceto aqui uma pergunta que eu não deixei não me esqueci apenas ficou para trás porque não estava incluída aqui no pacote da comunicação que é as entidades privadas estão sujeitas às regras do mínimis sim estão complemento na segunda fase pediremos informação relativamente aos mínimis nesta primeira fase não saibam que vai acontecer esta esta as empresas privadas vão ter que preencher eu acho que é uma autodeclaração exato na segunda fase não tenho aqui mais perguntas não sei se alguém tem alguma pergunta que possa fazer queira ligar o microfone que não tem acesso ao chat temos aqui mais uns dez minutos se entenderem que faz sentido abrir os microfones para para fazer perguntas porque não têm acesso de alguma maneira ao chat que isso às vezes acontece estamos disponíveis para poder fazer este mas no fundo os espaços vão ser muito similares ao do registro de uma entidade no 14-20 tanto que as etapas vão ser para não dizer idênticas vão ser enfim vão ser similares porque a informação que se requer no registro a primeira questão é fazer o registro de utilizador criar um utilizador para poder aceder ao registro de entidade e depois no registro de entidade é ir seguindo as etapas que no fundo vai ser a identificação da entidade a direção postal o responsável do aluguel da entidade carregar os estatutos enfim vai ser muito similar ao 14-20 depois vai ter o botão a dizer finalizar ou validar registro e depois receberá uma notificação a dizer que o registro está em análise pelo secretariado e que vamos proceder à análise e validação se procede do mesmo pois porque é importante que amanhã comecem logo nos primeiros dias a fazer o registro das entidades para que vão poder introduzir a vossa candidatura portanto não 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 aguardem daqui a mais não sei quanto tempo para registrar a entidade porque depois vai coincidir tudo e um mês é capaz de ser curto se deixarem para se fazer tudo nos últimos três dias do mês o registro das entidades independentemente de ir apresentar ou não candidatura pode efetuar já o registro ou fica registrado não for nesta convocatória e será na próxima o registro está feito e pode ser utilizado depois em futuras convocatórias portanto não fiquem à espera e a aguardar que a parceria se entenda e se apresenta um projeto ou não apresenta um projeto porque são duas coisas independentes são dois espaços independentes não há obrigação de uma entidade que está registrada de apresentar uma candidatura ou de ser beneficiário de uma candidatura creio que já respondemos à maior parte das dúvidas porque não vejo mais nada aqui no chat não vejo ninguém que tenha posto a mão no ar para poder falar portanto queria voltar mais uma vez a agradecer a participação do Secretariado conjunto que tem sido incansável na preparação de toda esta documentação e do lançamento do período de 21-27 porque vocês não podem não ter a noção mas estão dois períodos de programação a decorrer ao mesmo tempo estão o lançamento do 21-27 e parte do encerramento do 14-20 são muitas tarefas para serem executadas e portanto mais uma vez agradecer-lhes a disponibilidade de estarem aqui connosco agradecer a Ana Belém todos os contributos que ela deu na prestação do seu testemunho e tenho a certeza que ela estará disponível caso alguém tenha alguma dúvida para queira entrar em contato com a Ana ela de certeza que não se negará a elucidar-vos e a prestar-vos apoio naquilo que for necessário e queria agradecer à minha colega Isabel que tem estado desde o primeiro momento envolvida neste na preparação deste programa deste período de programação 21-27 e que estará disponível para que vos tirar dúvidas esclarecer dúvidas e depois durante a implementação dos projetos que forem bem sucedidos estará ela também que vos irá acompanhar ao longo destes próximos sete anos espero que ela não se vá embora que não entra tanto irá acompanhar nos próximos sete anos e é de toda a justiça e peço desculpa por fazer isso agradecer ao meu colega Oliveira por se não fosse ele na parte técnica dos comandos desta sessão eu não sei se eu e Isabel tínhamos estudos para isto é de toda a justiça agradecer também ao Oliveira toda a apretação da parte técnica que ele tem estado aqui todo o apoio que ele tem estado aqui a dar-nos mesmo sabendo que ele da parte da tarde vai fazer a apresentação da segunda convocatória do Europeo disponibilizou-se para estar aqui connosco muito obrigado agora há aqui mais duas perguntas o registro tem que ser feito por um representante legal o registro da entidade não pode ser obviamente pode ser um coordenador ou um colaborador da entidade pode fazer o registro o representante legal tem que assinar a candidatura exatamente isso sim isso sim comprometer com a candidatura basicamente é isto que nos referimos quando dizemos que o representante legal tem que assinar uma candidatura é dizer que o representante legal daquela instituição tem que se comprometer com a candidatura que está a apresentar exato pois a Ana não desliga ela sabe que tem que falar connosco a seguir muito obrigado a todos agradeço mais uma vez não sei provavelmente alguns de vocês vão estar connosco daqui a bocado às duas e meia para ouvirem sobre o Europeo porque quando há um leque tão grande de programas interregue em que nós podemos participar e nestes dois casos participa o território inteiro provavelmente teremos aqui alguns colegas que irão repetir a sessão com a convocatória do Europeo e para eles até daqui a bocadinho para os outros muito obrigado e um resto bom dia obrigado 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 a todos e bom dia obrigado 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 tchau 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 Legenda Adriana Zanotto